Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu trago para vocês a nova launch do Android P, que é o novo Android que a Google vai lançar mais para frente. Bom pessoal, para fazer a instalação dessa launch do Android P aqui no seu smartphone é bem simples. Você vem aqui nas configurações do seu aparelho e ao entrar aqui nas configurações, você desce e vai procurar a aba segurança. Aí você clica aqui na aba segurança estando aqui na aba segurança, você desce e vai procurar a aba fontes desconhecidas, que no meu caso está aqui. Aí você clica e marca essa opção. Tendo essa opção marcada, aí você entra aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou deixar o link do APK da launch para vocês baixarem lá no site da XDA. Tendo baixado APK, agora você vem aqui nos seus arquivos do seu aparelho, vai procurar aí a pasta download para achar o seu APK da launch. No meu caso está aqui, Next Launcher. Vocês podem ver aqui. Aí eu clico no APK e é só clicar aqui em instalar. Pronto pessoal, termina aqui a instalação. Clica em concluído. E agora você clica aí no botão Home, que é o botão do meio do seu aparelho para aplicar aqui a launch ao seu sistema. Vocês podem ver aqui embaixo a launch padrão e aqui em cima a launch que eu acabei de instalar. Aí eu clico aqui ó, como sempre né, aqui ó, para deixar com padrão do sistema. Aí eu clico em sempre. E essa aqui é a interface da launch aplicada aqui ao seu sistema. Aqui em cima temos o indigente do calendário. Aqui embaixo, como vocês podem perceber, ela aumentou aqui o tamanho da barra né, ó. Vocês podem ver aqui, tá bem maior. Temos aqui a base de pesquisa do Google. E aqui ó, os cantos são arredondados, ok? Como vocês podem observar aqui ó. Vou entrar aqui na gavete de aplicativos. Ela tem esse fundo branco né, meio que transparente, como vocês podem observar aqui. E também tem essa elasticidade né, saltante aqui ó, nos ícones, na gavete de aplicativos, como vocês podem observar aqui. Aqui pessoal, na gavete de aplicativos, tá esse branco transparente e você consegue tá visualizando ali as configurações da página inicial ó. Com plano de fundo e de jet e as configurações. É como se tivesse assim ó, segurando aqui, nesse estilo você consegue tá visualizando aqui na gavete de aplicativos. Bom, vindo aqui ó, nas configurações da página inicial, aqui temos a aba de resumo, temos aqui Google Apps, que é o frente de notícias do Google, ali à esquerda. E aqui mais para baixo, temos sugestões de aplicativos recentes ali na gavete de apps. E aqui a rotação, a tela inicial e aqui em sobre, temos aqui a informação, como vocês podem ver, versão do Android Pay. E basicamente é isso pessoal, a launch tá bem simples, mas acredito eu que ela está em uma versão beta e mais para frente ela vai receber aí novos recursos né, através de novas versões. E é isso, vou ficando por aqui, falou e até o próximo vídeo. Tchau!